E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o lançamento em Nova Iorque, nos Estados Unidos, da Iniciativa Global para os Direitos Trabalhistas no Século XXI. O evento teve a participação dos presidentes Lula e Biden e reforça a preocupação dos dois países com os desafios do mundo do trabalho, numa época em que a tecnologia ganha cada vez mais espaço. Confira na reportagem de Luana Karen. Trabalho digno e respeito aos direitos dos trabalhadores. Esse é o norte da iniciativa lançada pelo presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Além de promover condições decentes no ambiente profissional, a medida quer oferecer oportunidades para a juventude em um mundo cada vez mais digital. Proteção dos direitos trabalhistas. Promoção do trabalho digno nos investimentos públicos e privados. Combata a discriminação no local de trabalho. Abordagem centrada nos trabalhadores na transição para energias limpas. E o último, uso da tecnologia e das transições digital em prol do trabalho decente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou a necessidade de proteger o direito dos trabalhadores, acabando com a exploração infantil e o análogo à escravidão. Biden também afirmou ser necessário responsabilizar as empresas sobre os impactos que suas ações têm na saúde de seus funcionários. Acabar com o trabalho infantil, exploração dos trabalhadores, trabalho forçado, que é uma coisa muito comum no mundo, demais. E dar um passo rumo a essa meta passa pela colaboração com os líderes ao redor do mundo para garantir que o diretor-geral da OIT, que está conosco hoje, possa garantir que os trabalhadores se informem dos seus direitos e que contem com as ferramentas para exercer esse direito. A segunda meta é promover trabalho decente e seguro. Isso passa por responsabilizar as empresas pelos impactos que os seus investimentos têm sobre a saúde dos trabalhadores, os direitos e os salários. Para o anfitrião, o presidente Lula listou os avanços recentes obtidos no Brasil. Já criamos, nos primeiros oito meses, um milhão e duzentos mil empregos formais. O salário mínimo começou a aumentar acima da inflação depois de sete anos. 80% das negociações coletivas estão sendo feitas com ganho reais acima da inflação. A iniciativa global Lula-Biden para o avanço dos direitos trabalhistas na economia do século 21 tem cinco objetivos listados como mais urgentes. Entre eles, garantir os direitos dos trabalhadores e promover saúde, segurança e dignidade no ambiente laboral. Para o presidente Lula, o trabalhador não precisa ter carteira assinada para ter garantido esses direitos. O empreendedor, por exemplo, também precisa ter uma vida saudável no seu dia a dia profissional. A gente se preocupa que mesmo para essas pessoas que querem fazer empreendedorismo, é preciso que haja o mínimo de garantia de segurança social para eles. Porque quando tudo está bem, ótimo. E quando as coisas vão mal, é preciso que então apareça a figura do Estado tentando dar uma solução a isso. E para mim foi extraordinário que o Bairro topou fazer um anúncio junto com os dirigentes sindicais americanos e brasileiros. A medida também pretende colocar o trabalhador no centro das transições digitais e de energia limpa, aproveitando assim a tecnologia para o benefício de todos. Além disso, combater a discriminação no local de trabalho, especialmente contra mulheres, pessoas LGBTQIA+, e grupos raciais e étnicos marginalizados. A mulher tem o mesmo direito dos homens, quanto trabalho precário, quanto trabalho precarizado, salário baixo, ou seja, o salário tem que ser bom, tem que ser compatível com a função que cada um está exercendo. A favor da proteção ao trabalhador. Hoje tem milhões de pessoas na informalidade, se protegido. Tchau, tchau, tchau.